E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro Gamer. Estou de volta com Brawl Stars. Mas agora estou... ...de... ...aú... ...broque... ...quase todos velho. Rosa... ...então agora eu vou jogar com a rosa... ...bora eu vou jogar com a rosa... ...agora eu vou jogar com a rosa um combate adulto. Então vamos começar... ...nosso jogo. Gente, esse é meu filme, Davi. Fala aí, Davi. Galera! Então, gente... ...já achamos um Batman... ...e um Spyker. ...e um Batman... ...e um Batman... ...e ele está cercado. Eu já perdi. Gente, o Davi está fazendo esse barulho. Ah, eu achei ele... ...cazia... ...cazia... ...quece... ...tá... ...eu estou gravando. Entendeu? Então galera, aqui está com um baile de novo, né? Então eu vou dar mais uma partida Eu quero que ele estava no Google Doce, no Facebook Aí eu não vou dar nada A Shelly Olha o Frente Martelão, olha o Frente Martelão Olha o Frente Martelão Olha o Frente Martelão E nós são três ruins Aqui Olha o Frente Martelão Olha o Frente Martelão Olha o Frente Martelão Olha o Frente Martelão Veio, eu quero tanto Não é rico não, eu quero tanto chegar na manhã da... Eu quero esse dinheirinho aqui, ó E é o Carl, eu liberei nessa caixa De nada Aí depois, quando eu ganhei um jogo Aí eu ganhei essa caixa E ganhei o Frente Martelão Agora eu vou jogar um pouco do Frente Martelão Então eu vou jogar um pouco do Frente Martelão Então eu vou jogar um pouco do Frente Martelão Então eu vou jogar um pouco do Frente Martelão Agora eu vou jogar um Frente Martelão Então eu vou jogar um Frente Martelão Com um Disney Martelão E eu vou jogar um Frente Martelão É um Frente Martelão Eu sou o Cujas 4 Quem joga Brawl Stars É bom Esse joga bem legal Só que é de sucesso De pouco Então Vamos poder Estender E aí Abreu Let's go get him Let's go get him Eu adoro isso Eu acho que não é o Cujas 4 Eu acho que não é o Cujas 4 Perdão, perdão Eu acho que não, eu acho que não é o Cujas 4 O que é isso? Véi, já ganhei Vou sair aqui Boa, ganhei moeda Bom, gente, foi isso o vídeo Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram, deixem seu like Se inscrevam no canal Falou!